O que é a música? Aqui é a música. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Queres tu? Quem é? Quem é? É o cantor. Tu conheces, não é? Ele está em carreira. Não é? Então olha. Agora tens de voltar a olhar para lá. Vamos para outra música. Música seguinte. Vamos ver. Cada vez que tu carreiras ali, ele muda de música. Aí vai aumentar o volume. Vai ficar mais alto. Vamos para o mais baixo agora. Mais baixo é aqui. Quem é que ligou a música? Vamos para lá outra vez. Olha, vamos fazer contas. Tens aí muitas contas. Contas de somar. Aqui. 1 mais 1 igual a... Quem é esta voz? Certo. Parabéns Paulo. Vamos a outra conta. Olha, outra conta. Vemos com a outra conta. Vamos ali abaixo. 2 mais 2 igual a... Certo. Muito bem. Certo. Parabéns Paulo. Pois é aquela que está a falar. Olá, oh, oh. Ah, te vai escrever um nome belo. Não. Como é que está o? Muito bem. U, uh, uh. Olha, sangue, se é esta letra aqui. É essa letra. Sangue. Agora um T, muito bem. Agora um O, olha ali. E agora aqui, esse, está aqui. Paula Santos. Mas que nome tão bonito. O D, agora um D, ali, olha. Um E. Um T. Um T, aqui. Lá está ali, assim. Lá está ali, assim. Lá está ali, assim, para cima. Para cima, um bocado. Muito bem. E outro E.